Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Celebremos com alegria a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas. Com seu amor ele fecunda nossas vidas, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, autênticos anunciadores de seu reino de amor e conscientes de uma urgente ação missionária. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega um menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelal reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazaré. Amado irmão, amada irmã, inspire-nos a confiança que devemos depositar em Deus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica até lá, até que eu te avise. Herodes queria matar o menino. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ajude-nos a reflexão das homenias de São João Crisóstomo quando comenta. Jesus foi ao Egito para fazer cessar o pranto da antiga tristeza, levando a alegria em vez das pragas e a luz da salvação em lugar da noite e das trevas. A água do rio tinha sido contaminada pela matança dos seus inocentes. Foi, pois, ao Egito, aquele que outrora tornara a água vermelha e pelo poder do Espírito deu-lhe a força de gerar a salvação, limpando-a de todas as suas impurezas. Os egípcios foram atormentados e, tomados de furor, renegaram a Deus. Mas Jesus entrou no Egito e, enchendo do conhecimento de Deus as almas religiosas, fez com que as águas produzissem mártires mais copiosamente que uma amece de trigo. O que diremos? Vejo um carpinteiro e um presépio, um menino e os panos de um berço, o filho de uma virgem destituído das coisas mais necessárias, tudo na mais completa pobreza e indigência. Fize a riqueza de uma tal indigência? Viste como ele, sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa? Como não teve leito nem colchão e foi posto num presépio grosseiro, que imensa riqueza está por detrás dessa aparente pobreza? Jais num presépio e domina o mundo inteiro, está envolto em faixas e nos livra dos laços do pecado. Ainda não articula uma palavra e já ensina os magos e os leva à conversão. O que temos mais a dizer? Eis uma criança envolta em faixas e deitada num presépio, mas assistida por Maria, que é virgem e mãe, e também por José, que é chamado pai. Esta bela cena nos inspire profecia e coragem do testemunho do amor de Deus no coração do mundo a caminho do rei. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. A Espírito Santo, A CIDADE NO BRASIL